Neste vídeo eu vou ensinar para vocês como construir um display de sete segmentos usando leds comum observe o esquema ele será montado seguindo este esquema serão três leds por segmento como são sete segmentos você vai precisar aí de 21 leds 21 leds sete resistores a veja no meu blog aí no link abaixo do vídeo todos os materiais necessários todos os componentes necessários e seus respectivos valores que estão descritos aí com detalhes tá eu estou montando em um simulador de circuito eletrônico estou fazendo a interligação observe que para cada conjunto de três leds ou seja para cada segmento eu uso um resistor o tamanho do led vai depender do tamanho do display que você deseja se o display é muito grande você pode usar leds de 3 milímetros se for um display de tamanho médio você poderá usar leds de 5 milímetros a cor também fica a seu critério a seu gosto né pode usar qualquer cor você pode observar que não é uma tarefa difícil de ser feita né aliás é bem simples eu tô ligando os 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 leds em séries né seja o catodo de um no anudo do outro para cada segmento eu usei interruptores comuns né então se você quer apresentar determinado número basta acionar os interruptores referente ao display referente ao segmento de cada número no qual o segmento do número escolhido no próximo vídeo eu vou automatizar esse processo ou seja vou usar um sei né e assim os números serão apresentado de forma automática vocês estão vendo aí o número um tá são dois segmentos portanto dois e agora vamos partir para o número dois então é assim que se faz né para cada número desejado você fecha os interruptores correspondente ao segmento do número mudei a cor de fundo para melhor visualizar e eu peço a vocês que estão vendo esse vídeo se gostaram clica aí em gostei é participem e incentive porque eu tenho um farto material sobre eletrônica e pretendo colocá-los em vídeo né eu pretendo fazer vídeo desse material mas para isso eu preciso saber como anda a recepção de vocês né se estão gostando ou não gostando participem façam pergunta se inscreva no canal ok isso será um incentivo para que eu continue criando novos vídeos e temos aí o número 6 e aí 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 e vamos exibir o número 7 e aí então é isso aí se eu observo que não é um uma tarefa difícil né e não é tão complicado assim e mesmo os que estão iniciando na eletrônica podem fazer isso aí né aliás esses interruptores eu coloquei exatamente para facilitar para aqueles que estão iniciando na eletrônica o próximo vídeo eu vou usar um disso um um ci né para se para acionar de forma automática para exibir de forma automática os números e aí e aí e aí e aí e aí e aí e por esse vídeo é só eu fico por aqui ó e como eu falei antes participem de a sua opinião ok e aí e aí e aí e aí e aí Obrigado.